onde nós, supostamente... ...no liderança. Também precisa de uma reforma estrutural, não é o princípio idade, onde Emahoto Morris e a paz anhelaram. Eu digo isso de novo. O EUA não é perfeito. Precisa de mudanças estruturais. O EUA não é perfeito. 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 O EUA é perfeito. O EUA não 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 é perfeito.